Música E a programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de Amém, Bebora Dili, quinta-feira, semana-aném, líder nacional Lerianan Timur ratou parabéns para Cairala Sanana Guzmão no partido CNRT Nebeatinziona, Sirene Objetivo. Sirene Objetivo. Música Sirene Objetivo emploment think Kairala Sanana, Ramazón e Maria. Sirene Objetivo. Sirene Objetivo. Pois tanto CNRT se enviá LORD a qual espor a布. e a nossa nação não vai ter desenvolvimento, ou o povo não vai morrer. É difícil de ter, enquanto não tem consenso. Eu acho que é o partido vencedor, a maioria absoluta, também a cadeira todo o nulo recinada, o partido democrático e o minoria. Eu acho que é o líder carismático. O carisma é o que eu acho que é o carisma, a maneira de convivência com o povo. Porque eu acho que é o que 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 eu acho. Os soldados, população, tribula que eles têm ligação, house, tour house, cosa, machen nada. Eu acho que ela é a Une. Primeiro, sempre que eles têm um programa decidir, decidir temos as figuras que ele Kwê ammunition. De resultado provisório de eleição parlamentar, T gagas para o São Paulo, Partido Senerte reta o lado do nulo do rope, Fretilin, Cadeira Sanulo Resensia, PD, Cadeira Nen, Cunto, Cadeira Lima, No PLP, Cadeira Hat. Equipo Cobertura, GMN.